Se você tem uma pessoa de confiança leve, pode chamar, indique. Caso você não conheça, caso seja uma experiência num lugar novo, tenta você. No máximo que você vai perder são R$70,00 aqui desse sensor. Se você tem uma LG dessa daqui e aqui no display apareceu o erro LE, nem perde tempo. Antes de tudo, vê esse vídeo que eu vou deixar aqui no card e deixar também nos comentários. Se o que estiver acontecendo com a sua máquina for igual àquele sintoma, não perde seu tempo. Nem chama de ciência técnica, vou te explicar o porquê. Segue o que o colega indica nesse vídeo e você vai sanar seu problema com R$70,00. O que aconteceu? Apareceu o erro LE na minha máquina. Eu, apesar de ter visto tudo no vídeo, que era tudo muito simples de ser feito, eu chamei uma assistência técnica. Pois bem, no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e aqui no card, o nosso colega, inclusive, faz o favor de informar o spare part dessa peça. Então é ótimo, tá? Você vai seguir tudo por lá. Mas esse meu vídeo é só mais um alerta, tá bem? O cara chegou aqui, desmontou a máquina e eu não vi o que ele estava fazendo atrás da máquina. Espero de coração que não seja, que não tenha sido ele, tá? Mas se foi, ficou alerta aí pra todo mundo. Ele poderia simplesmente ter trocado essa peça, que é, por todos os relatos, se você buscar aqui no YouTube, Erro LE, Lave Seca da LG, é essa peça aqui que dá problema. Custa R$70,00. Você vai achar de R$70,00 a R$150,00. Custa R$70,00. Nem perde tempo. Se for o sintoma que está no vídeo do colega que eu deixei indicado aqui, entre no Mercado Livre, compra essa peça. No próprio vídeo dele tem o passo a passo de como desmontar. Pode enfrentar e desmontar. Porque o que fizeram aqui na minha? Ao invés de trocar somente essa peça, eu chamei o técnico. Eu não vi o que ele estava fazendo exatamente. Ele condenou isso aqui. E ele me cobrou, me cobraram R$600,00 pra fazer essa troca. Eu não tinha muito o que fazer. Pedi pra trocar. Ele falou que o estator estava ruim, mas eu falei, não, pode deixar o estator aí que eu jogo fora. Quem sabe um pouco. O estator geralmente começa a queimar as bobinas. E o verniz vai ficar preto. O estator, como pode ver aqui, está ótimo. Só que não, pra minha surpresa, o técnico já tinha ido embora. Eu não vou falar o nome da assistência técnica. Mas fica aqui. O técnico, acredito eu, passou o alicate nos fios do estator. Ah, mas isso pode ter arrebentado. Desculpa. Muito difícil os três fios aqui arrebentarem no sensor, juntos, no mesmo lugar. E ainda, se você reparar, aqui no canto, uma marca de alicate. Uma marca, uma marca de que algo foi passado ali. Não é uma crítica aos técnicos de máquina. Pelo contrário. É que, infelizmente, por poucos, se você tem uma pessoa de confiança leve, pode chamar, indique. Caso você não conheça, caso seja uma experiência num lugar novo, tenta você. No máximo que você vai perder são R$70,00 aqui desse sensor. Beleza? Fica a dica aí.